Música Bom meninas, eu vou fazer aqui um bolo de maracujá aqui com vocês E pra começar fazendo o nosso bolo eu vou colocar aqui 4 ovos Porque os meus ovos eles são pequenos, mas eu vou colocar 4, tá bom? Então ó, primeiro os ovos, é tudo de liquidificador mesmo Essa receita é muito prática Então agora aqui eu vou bater os ovos, né? Durante uns 3 minutos pra que venha formar um creminho aqui Pra que o ovo venha emocionar Pra quem não sabe, quando nós batemos primeiro os ovos Quando é no liquidificador, né? Ele fica emocionado pra dar leveza na massa Então vamos lá Música Bom meninas, o ovo já bateu aqui durante os 3 minutinhos De 2 a 3 minutinhos Agora eu vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar refinado E eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, todas as medidas, tá bom? Eu vou colocar 2 xícaras porque o maracujá, ele já é ácido, né? Então vamos garantir um dulçor um pouquinho a mais Então vou bater agora os ovos e o açúcar Música 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 Olha, é a polpa, né? Se você quiser bater primeiro o suco e coar, você pode Mas como eu quero o bolo com pintinhas Eu vou bater com a polpa completa, tá bom? Aí a gente bate só um pouquinho E daqui a pouco desliga, tá? Bom meninas, eu já bati aqui, ó Não bati muito, né? Porque não pode ficar batendo muito a polpa Senão amarga Então agora eu vou transferir isso aqui pra um refratário Pra mim terminar aqui de mexer com a farinha de trigo, tá bom? E um fluê Bom meninas, agora aqui eu peneirei duas xícaras, né? De farinha de trigo É sem fermento a minha farinha E eu vou colocar aqui, ó Essa mistura linda do bolo Vou colocar metade, vou misturar e colocar outra metade Então agora é só ir mexendo Música Música Bom meninas, aqui eu já bati por alguns minutinhos Agora eu vou colocar aqui, ó Uma colher de sopa De fermento em pó químico pra bolo Música E vou dar mais uma mexidinha Música O meu forno eu já coloquei ali a 180 graus Pra ele tá aquecendo Ele já faz uns 5 minutos que está aquecendo Aqui é só misturar mesmo Olha que linda a massa fica Muito linda E o sabor tá incrível Eu já provei Um pouquinho, tá maravilhosa Olha que linda Então agora nós vamos colocar aqui Na forma Eu já peguei aqui a minha forma Média, quadrada Eu vou fazer hoje numa forma quadrada Que eu tô com vontade de fazer numa forma quadrada E já coloquei o meu desmoldante spray Eu sempre mostro pra vocês aqui, né Eu uso aqui o Carlex Eu mostrei aí uns vídeos atrás pra vocês Que eu comprei Que o meu tinha acabado E tem a duração de um ano, tá bom? Vocês encontram em lojas de confeitaria Artigos pra gastronomia da área geral De confeitaria Esse grande aqui Ele tem 600ml 475 gramas Então ele dura mais ou menos Pra mim aqui em casa Um ano e dois meses, tá bom? E não é muito caro, tá? Ele sai equivalente a Eu paguei esse Acho que foi 35 ou 33 reais Aqui perto da minha casa Bom, meninas Agora eu vou fazer aqui uma caldinha Também não vou coar, tá? O suco do maracujá Aqui tem o suco de um maracujá médio Então eu vou colocar aqui Aí tem aqui também Meia xícara de chá de água Como o bolo já tá num doçor muito bom E eu vou colocar só meia xícara Aqui de açúcar, tá? Então agora toda essa misturinha aqui Eu só vou dar uma misturada assim E vou levar ao fogo mexendo Sem parar, tá? Se você quiser fazer aquela Aquela geleia de brilho Você tem que colocar aqui duas colherzinhas De sobremesa Ou de sopa Vai dar a quantidade que você desejar De amido de milho, tá bom? Então vamos levar tudo isso aqui agora É... Pro fogo E vamos mexer sem parar Enquanto o nosso bolo tá ali É... Terminando de assar Bom, meninas Eu vou ligar aqui meu fogo E agora eu vou deixar ele em fogo alto E depois Quando eu ver que vai ferver Eu abaixo o fogo Né? E deixo dar uma fervidinha Então sempre vamos mexendo, tá bom? Pra fazer essa caldinha É... As sementinhas Ela é opcional Se você quiser também É... Bater, né? Essa sementinha no liquidificador Pra fazer o suco Pra fazer a caldinha Fica à vontade Mas como eu gosto Então eu decidi fazer assim, tá bom? Eu vou fazer essa caldinha Porque como é feito também É... Em uma forma... É... Retangular Né? Eu prefiro mais Pra que a caldinha penetre E que o bolo fique molhadinho Tá bom? Então vamos lá Tchau 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 Bom meninas Aqui já está pronta A nossa caldinha Ó Ela quase virou geleia Tá bom? É... Eu deixei assim Um pouquinho mais líquida Porque eu vou separar Metade dela Com um pouquinho Do suco Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer E depois eu vou deixar Dar mais uma reduzida Pra que a gente possa Fazer o brigadeiro Tá bom? Bom meninas Aqui agora Eu separei só um pouquinho Do suco Ó Do suco de maracujá E eu vou colocar Um pouquinho ainda quente Ó Dessa caldinha aqui Ó Então sobrou esse tantinho E aí aqui Já está prontinha A caldinha Eu deixei assim Propositalmente É um pouquinho mais líquida Pra gente jogar No bolo quente Tá bom? Agora nós vamos fazer O brigadeiro Bom meninas Aqui agora Eu vou colocar Uma lata De leite Condensado E vou colocar também Duas colheres De sopa De leite em pó O leite em pó É... A gente coloca As duas colheres De sopa Aqui Pra fazer primeiro Um brigadeiro branco Tá? Então ó Vou colocar Duas colheres De sopa De leite em pó E eu vou peneirar Pra que não venha Ficar nenhum gruminho A nossa geléia já está ali Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Vou colocar aqui também Uma lata de leite condensado De boa qualidade Por que colocar o leite em pó No brigadeiro branco? Porque o leite em pó Ele vai dar uma base Pra você saborizar Qualquer tipo de brigadeiro Tá bom? Então ó Aí já coloquei aqui O leite condensado Vou colocar também Aqui Três colheres de sopa De creme de leite Tá? Ó Ó Uma Duas E três Então aqui meninas Eu coloquei Três colheres de sopa De creme de leite Tá bom? É Fora do fogo Agora a gente vai Dar uma mexidinha Em tudo isso aqui Pra que venha Se dissolver Chanel Vamos sair um pouquinho De outros tipos de bolo E fazer um bolo mais Vou encostar aqui Pra chanel Não ficar atrapalhando Então ó Pra vocês entenderem Aqui ó Eu tô dissolvendo todo O leitininho Né? O leite em pó E as Aí nós vamos levar Lá pro fogo Pra fazer o nosso brigadeiro Aí aqui ó Pra vocês verem Eu fiz a nossa geleinha Tá vendo? Essa vai ser a base Do nosso brigadeiro Tá? Então vamos mexer lá Que eu já venho aqui Mostrando pra vocês Como que ficou Meninas Agora aqui é paciência Né? Fogo médio Vamos mexer O nosso brigadeiro Então aqui na verdade Se você quiser É opcional Colocar o chocolate branco Como eu não tenho Eu só tô fazendo Mesmo aqui Com creme de leite O leite condensado E o leite Em pó Tá bom? Então vamos mexer Até reduzir O nosso brigadeiro Ficar pronto E depois a gente Acrescenta a nossa geleia Tá? 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 Bom meninas Aqui ó O brigadeiro Ele já tá pronto Né? Já apaguei o fogo Eu quero ele Uma massinha mesmo Né? Essa massinha Esse ponto aqui É o ponto de Enrolar Tá? Se você deixar Se você já colocar ele Quente assim Num plástico filme Dá pra você congelar A massa Então como eu sei Que tá pronto Que ele cai em blocos E não se espalha Tá bom? Então é esse o ponto Agora eu vou deixar Dar uma esfriadinha Né? Só que aqui eu vou mexer Por mais três minutinhos Depois que eu mexer Três minutinhos Com o fogo desligado Aí eu vou colocar Aqui a nossa geleia Tá bom? Então daqui a pouquinho Eu volto Bom meninas Aqui eu já coloquei A nossa geleinha Né? E agora é só misturar Aqui no brigadeiro Eu não quis deixar O ponto do brigadeiro É... Como muita gente gosta Né? Brigadeiro de colher Aquela... Aquela... Textura de brigadeiro De colher, né? Então... Ó... Agora aqui Só mexer mesmo Olha como fica linda A massa Do brigadeiro Agora é só colocar No bolo E deixar esfriar Nossa Que delícia Dá mais uma mexidinha Assim pra desenvolver O glúten Que ele vai... Esse glúten dele Ele vai dar Esse brilho, ó Então quando você Deixa também o brigadeiro Ele descansar Durante 4 horas Em temperatura ambiente É o ponto De ele enrolar Sem colocar na geladeira Também Olha que lindo Que ficou Tá vendo? Então agora Eu vou colocar aqui No bolo E vocês vão ver Bom meninas Aqui tá o nosso bolo Ele tá quente Olha como tá fofinho Nossa Como tá fofo Olha Agora a gente vai colocar Nossa caldinha Tá? A minha caldinha Eu volto a falar aqui Pra vocês Eu deixei com a sementinha Que eu gosto muito Mas agora nós vamos Dar uma furadinha Aqui no bolo Pra que a caldinha Venha penetrar Tá bom? Então ó Ficou muito lindo Tá bem assadinho Olha que delícia Eu coloquei aqui Nessa grelhazinha Que eu tenho De gastronomia Que ela é própria Pra assar bolo Então ó Eu Como ele tá bem fofinho Né? E ele ficou Com essa casquinha Maravilhosa Vai ficar melhor ainda Pra colocar A calda É opção minha Fazer a calda Tá bom? E o brigadeiro De Maracujá Mas você também Pode fazer a pasta De brilho Como eu já falei Você pode fazer É Só uma caldinha Então vai de você Tá bom? Fazer aí na casa De vocês Olha como que ficou Ela ficou bem grossinha Ela não tá muito ácida Porque eu fui reduzindo Com o açúcar E com a água Né? E agora é só jogar aqui ó O nosso bolo Olha que lindo Só assim com essa calda Já ficaria perfeito Sem a cobertura Do brigadeiro Mas como eu quero A cobertura Então ó Eu deixei as pintinhas Propositalmente Né? Pra ela ficar no meio Do recheio Por cima Né? Tem muita gente Que não gosta Da sementinha Mas eu gosto Brigadeiro também Olha que delícia Nossa Ficou muito lindo E essas pintinhas Dá um charme Olha a cor desse bolo Então daqui a pouquinho Eu volto aqui Com vocês Né? Pra colocar aqui A cobertura Do brigadeiro Bom meninas Agora eu vou colocar Aqui no bolo Nosso brigadeiro Olha que coisa Mais deliciosa Tem como ficar Com isso aqui? Não Agora aqui ó Só espalhar Ajeitar bem bonitinho Aqui E levar pra gelar Um pouquinho Na geladeira Minha mão tá limpa Deixa eu tirar aqui O restante Vamos Raspar A panela Aqui Ó quanto Ainda tem aqui Tá vendo? Que delícia Muito bom Então façam aí Na casa de vocês Olha que delícia Agora é só espalhar Eu vou nivelar Tudo aqui E já volto Pra mostrar pra vocês Como que ficou O nosso bolo Tá bom? Meninas Esse bolo Ficou maravilhoso Primeiro pedaço Nunca sai bonito Né? Mas olhem isso Que delícia Esse bolo Olha a cor dele Olha as pintinhas Aqui do maracujá Ó Ele tá super fofo Ó como tá fofinho Tá vendo? Nossa Meu Deus do céu Que receita maravilhosa Ó Com brigadeiro branco Deixa eu ver Hum Meu parme Que bolo maravilhoso Não ficou muito doce O dulçor dele Tá ótimo Maravilhoso Delicioso Espero que vocês Tenham gostado Dessa receitinha Hum 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 Quando você morde Você sente a A sementinha Fazendo um creque Na sua boca Nossa Que delícia Meu pai eterno Muito bom Fazia tempo Que eu queria fazer esse bolo Adorei Eu espero que vocês Tenham gostado Hum Se você fizer Me conta aqui nos comentários Se vocês gostaram Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo bem grande Deus abençoe a vida De cada um